Música Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento arroba amages ponto com ponto br pensamento arroba amages ponto com ponto br Hoje estamos discutindo os efeitos da alienação parental. Estamos aqui conversando com o juiz José Ostaque Lucas Pereira da 2ª Vara de Família da comarca de Belo Horizonte. Doutor Ostaque, eu deixei para o senhor no bloco anterior uma questão. Alienação parental pode ser tipificada como um crime e quais seriam as penas que estão sujeitas àqueles que praticam alienação parental? Orion, acho que a pergunta é muito oportuna e deixar bem claro para o telespectador que na confecção da lei, na elaboração da lei pelo Congresso Nacional, ela inclusive é de autoria de um deputado de São Paulo que foi juiz e foi desembargador também. Ex-deputado Régis de Oliveira. Ex-deputado. A lei que foi aprovada pelo Congresso, deixando bem claro, tipificava a alienação parental, lá no seu artigo 10, como crime. Acrescendo no parágrafo único do artigo 239 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, mais um tipo penal. Aquele que procurasse delegacia e imputasse a outro falsas afirmativas de abuso sexual, ou seja, de atos atinentes à prática da alienação parental. Era crime. Punido com pena de seis meses a dois anos de reclusão. Entretanto, com esse dispositivo penal, este artigo 10 da lei, ele foi vetado pela Presidência da República, sob a alegação de que a própria lei, bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente, já tinha mecanismos necessários para punir a alienação parental. Então, esse artigo 10 da lei 12.318 de 2010, ele foi vetado. Mas foi até uma medida até sensata. Não é crime. Agora... Você não acha que foi uma medida sensata? Não. No sentido de que trata-se de um desvio psicológico, porque a alienação parental é aquela situação de conflito de um casal que usa a própria criança para poder brigar entre si, né? Isso é um desvio psicológico que talvez um tratamento fosse mais adequado que a prisão. Então, pensando nas suas colocações, na forma que você colocou, nesses aspectos, sim. Mas eu penso, talvez de outra forma, e outros juristas também pensam. Ora, aquele que pratica a alienação parental, ele pratica também a tortura. A calúnia também. Ele pratica a calúnia, ele pratica a difamação. Ele imputa ao outro, ao alienado, à vítima, fatos como o abuso sexual que ele sabe que não é verdade. E aí implica em outro dispositivo penal. Ou seja, nós sabemos que tanto a tortura é crime e também essa falsa imputação do delito, quando sabe que não é verdade, e chama-se denunciação caluniosa. Então, eu tenho que esse que imputa esses fatos graves ao outro que não detém a guarda, que pratica alienação parental contra outro imputando esses fatos tão graves, mas, na minha concepção, ele comete crime, sim, de pelo menos, da denunciação caluniosa. Ou seja, denunciar alguém, dar início à investigação criminal, dar início a um processo criminal, sabendo ele, alienante, que o alienado é inocente. Muito bem. Eu vou ampliar o nosso debate aqui, doutor Eustáquio, convidando aqui os alunos da Faculdade de Direito do Centro Universitário Newton Paiva para me ajudar a entrevistá-lo. Por favor, primeira pergunta. A alienação parental se pode ser aplicada nos casos de parentes afins? A alienação parental pode ser aplicada no caso dos avós? A pergunta, Matheus, é super interessante, mas eu coloco para você que a alienação parental, ela advém de um relacionamento amoroso mal resolvido, seja uma união estável, seja um casamento. Daí, o comum nas varas de famílias, o comum na segunda varas de família, onde eu sou titular, isto ocorrer quando dá separação do casal, quando o casal está em briga, está em conflito. Então, nesse conflito é que alienação ocorre, ou seja, aquele genitor que detém a guarda da criança ou do adolescente começa a imputá-lo fatos que denigrem a imagem do outro, como falta de colocá-lo contra o pai que não detém a guarda, ou contra a mãe que não detém a guarda. Contra os avós, eu vejo essa possibilidade. Quando os avós intervêm na educação dos filhos, quando os avós começam a alienar também, pratica fatos como alienante. Pega carona nesse comportamento. Pega carona nesse comportamento. Contra o outro que, quando o genitor que não detém a guarda. Então, esse é o meu entendimento. Mas, repito, alienação parental, normalmente são fatos oriundos de um mau relacionamento amoroso. E a efetiva atuação da lei na prevenção da alienação parental? A lei atua com todo afinco. Todas as vezes que o juiz é provocado, deixar isso bem claro, que o juiz não age de ofício. O juiz tem que ser provocado para que tome as medidas cabíveis, das sentenças, das decisões, para evitar que fatos dessa natureza voltem a acontecer. Dentro dessas medidas aplicadas pelo juiz, vem, inclusive, uma delas é a inversão da guarda. Inversão da guarda, aplicação de multa, advertência e etc. É cabível danos morais e materiais na alienação parental? No meu entendimento, sim. Comporta danos morais, porque denigrem a imagem do alienado. Então, comporta danos morais. Mas entendo também, que conforme mencionei anteriormente, há a possibilidade também da ação criminal contra o alienante. Muito bem, agradecer então a participação dos estudantes da Faculdade de Direito do Centro Universitário Newton Paiva. Doutor Eustáquio, o senhor falou sobre essas situações, essas práticas, e voltou a citar formas violentas, explícitas, desse tipo de agressão de um membro do casal contra o outro, usando o próprio filho. Algumas vezes, essas formas não são tão explícitas, são mais sutis. Como identificar, às vezes, essa situação? É, a situação é difícil. É a sua identificação. Normalmente, nós buscamos a ajuda de psicólogos, de assistentes sociais. O próprio judiciário tem esse processo. Nós já temos, no próprio Fora Lafayette, a nossa equipe multidisciplinar, que nos ajuda a detectar esses fatos de alienação parental. Mas, repito, quase sempre em que o casal não consegue resolver as suas questões de forma conciliatória, de forma menos traumatizante de compor esse conflito, acaba ocorrendo a alienação parental. Chegando ao judiciário, acaba ocorrendo a alienação parental. Muito bem. Bom, eu vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria que, no próximo bloco, o senhor falasse para a gente, explicasse para a gente como essa é a punição de inversão da guarda e se a guarda compartilhada pode ser uma solução para esses casos. A gente volta em instantes. A gente volta em instantes. Transcrição e Legendas Pedro Negri